Vocês sabem o que é zona limítrofe de aprovação na primeira fase do exame de ordem? Tem dois conceitos. O primeiro é aquela faixa compreendida ali entre 37 e 39 pontos que o candidato fica no quase, chega ali perto do 40 e não consegue passar. Claro, a preparação tem que levar em consideração esse elemento para que vocês consigam superar os 40 pontos. Mas também aquilo que a gente chama de zona limítrofe pessoal. Quando vocês estão fazendo simulados, fazendo provas anteriores, vocês costumam ficar ali sempre numa faixa de pontuação muito próxima. Compreender que existe essa faixa e compreender quais são as disciplinas que fazem com que vocês tenham aquela pontuação e as disciplinas que não estão entrando na pontuação é fundamental para vocês direcionarem os estudos. Vocês a partir daí, definindo qual é a zona limítrofe de aprovação, vão atacar aquelas disciplinas que vão agregar mais pontos para vocês na hora da prova. Obrigado. Obrigado.